Então vamos, eu só queria que abagasse tudo, eu gosto de suspense Vocês sabem o hino e tem o que falar na mídia Vamos dar o que falar de novo pra esses filha da puta Pra começar antes da putaria Deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido que quem brotou foi o marinho Que quem brotou foi o marinho Quando nós botar pra fora, pra arrancar o teu cabaço Bate, 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 empurra até o saco Bate, empurra, bate, empurra, bate, empurra até o saco Bate, 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 e aí irmão do Rick TBA Está apaixonada, está apaixonada, está apaixonada Que canavara que passa Está apaixonada, está apaixonada Está apaixonada, está apaixonada Que canavara que passa Deixa tudo no escurinho Deixa tudo escondido que quem brotou foi o marinho Quando nós botar pra fora, pra arrancar o teu cabaço Bate, 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 empurrante é o saco Bate, empurrante, bate, empurrante, bate, empurrante é o saco Bate, 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 empurrante, empurrante é o saco Tá apaixonada, tá apaixonada, tá apaixonada, que canavara que passa Tá apaixonada, tá apaixonada, tá apaixonada, que canavara que passa Vai, vai Quando eu perder é fácil, tá R.F.I.